Olá, muito bom dia, pessoas lindas, uma dos meu coração, começando mais um vídeo no canal, bem cedinho, bem cedinho, 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 são 7 horas da manhã, eu acordei, gente, por volta de 6 da manhã, fui levar a Marica Brina no trabalho, né, porque tem dois carros, ela tem o dela e eu tenho o meu, só que aí o pai dela vendeu o dela, porque ela vai trocar, né, aí pediu o pai dela vender, o pai dela vendeu o carro dela pra comprar outro, e aí a gente tá revisando o mesmo carro, e eu vou para achar, então eu tenho bolo, que eu vou terminar um bolo agora, e são 7 horas agora, 7h20 já, que eu levei ela no serviço e voltei, gente, então agora eu vou botar a touca, a vental, lavar as mãos e começar a decorar o bolo, porque logo que eu acabar, olha a minha corrida hoje, logo que eu acabar esse bolo, eu vou fazer minha unha, tenho manicure, 9 horas da manhã, eu tenho manicure, vou correr na manicure, fazer a unha e já, depois da manicure eu já vou para achar, né, porque eu tenho um compromisso em araxar às 10 da manhã, 10h30 da manhã, então eu tenho que correr, lá em araxar hoje, gente, eu tenho oculista, minha cunhada marcou de novo pra mim, e no oculista, né, porque eu já tenho um ano que eu fui, e como meu óculos é muito forte, eu dirijo, então tem que estar sempre em dia a minha visão, né, então é isso, aí eu vou no oculista, e também hoje é dia de endocrinologista, hoje eu tenho consulta, né, com a endocrinologista, levar exames, acabei de passar no laboratório, peguei os exames também, já estão comigo pra levar, e também, gente, eu tenho que ir na Receita Federal, eu tenho que resolver um perrengue gigante que eu tô passando, eu vou contar pra vocês, tá, se vocês gostaram do vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, e ative o sininho de notificação, pra você não perder nenhum conteúdo do canal, mas dá o like, tá, gente, isso ajuda bastante, isso valoriza muito o meu trabalho e me incentiva a continuar, tá bom? E ensina o YouTube, né, a distribuir o nosso conteúdo, tá bom? É, aproveitar essa manhã bem abençoada e compartilhar com vocês aqui um pouquinho da palavra de Deus, ontem nós tivemos um culto maravilhoso, né, o culto da união feminina, né, na última pregação, na penúltima, né, quem pregou fui eu, e ontem foi a pastora aqui quem pregou, quem ministrou, foi uma bênção ontem, ontem a gente falou sobre Efésios capítulo 5, né, depois você pode meditar na sua casa, no versículo todo, a gente falou sobre Efésios 5, e um dos versículos, né, que eu quero deixar pra vocês é o de 16, é, o 15, o 16 e o 17, tá, 15, 16 e 17 de Efésios 5, diz assim, Então, a palavra aqui de Deus tá sendo clara pra gente, é, ver como a gente tem andado como pessoas, como mulheres e homens prudentes, né, como prudência, com sabedoria, não como nécios, né, saindo por aí, fazendo o que bem dá na telha, mas andar como pessoas, como servos de Deus, como pessoas prudentes, né, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, remi nosso tempo, né, fazer ele render, fazer ser um tempo de proveitoso, saber fazer um tempo de qualidade, porque os dias são maus, a palavra do Senhor tá falando, né, eu sempre tenho dito isso aqui pra vocês, que nós somos os trabalhadores da última hora, né, nós somos os trabalhadores da última hora, o Senhor está vindo nos levar pra casa, nós estamos voltando pra casa, então vamos andar como pessoas prudentes, como pessoas servas de Deus, seja o nosso jeito de falar, de andar, de proceder, dentro da nossa casa e fora dela, seja pra glorificar o Senhor, sejamos mulheres sábias, homens sábios, que sabem edificar seu lar, que andam segundo o conselho do Senhor, né, mas que não andam segundo os nécios, né, pessoas nécios são pessoas que fazem o que dá na telha, sem pensar nas consequências, e o principal de tudo, não tenha o temor do Senhor, porque vivem fazendo coisas contrárias àquilo que Deus nos pede pra fazer, então que possamos ser pessoas sábias, remindo o nosso tempo, porque os dias são maus, vamos remir nosso tempo, vamos ser, fazer um tempo de qualidade, vamos ter um tempo na presença do nosso Deus, glorificando o Senhor a todo momento, a tempo e fora de tempo, né, é isso que Deus tem nos chamado, porque a palavra de ontem falou tremendamente ao meu coração, na união feminina, foi abençoadíssima, tá, e o Senhor tem falado, gente, o Senhor tem alertado, o Senhor tem conclamado a sua igreja, pra viver segundo a vontade dele, pra que, porque os dias são maus, né, os dias são maus, nós não precisamos esperar dias bons, porque não terá, a palavra de Deus fala que os dias são maus, então vamos remir o nosso tempo, vamos fazer um tempo de qualidade dentro do nosso lar e fora dele, pra que a gente possa ser pessoas prudentes, né, e então, e pelo que não sejais insensatos, mas entender qual seja a vontade do Senhor, entender qual é a vontade do Senhor, você já se perguntou, qual é a vontade do Senhor pra sua vida, qual é a vontade do Senhor pra minha vida, a vontade do Senhor é que todos os homens não pereçam, mas tenham a vida eterna, essa é a vontade do Senhor, que ninguém se perca, mas que todos tenham vida eterna, que possamos entender isso e viver como os versículos que a gente acabou de ler, ser pessoas prudentes, pessoas que andam segundo a vontade do Senhor, porque os dias são maus, e vive para o Senhor, andando como Ele quer, agindo como Ele deseja que a gente venha agir, e viver pra esse Deus, meditando sempre na palavra do Senhor, meditando nesse manual, que é o nosso manual, nos dias de hoje, louvada a Deus, que a gente ainda tem a oportunidade, né, de estar consultando aqui o nosso manual, mas vai chegar um tempo que nem esse manual a gente vai poder, a gente vai ter o direito de consultar, então medita nessa palavra, guarda no teu coração, porque os dias são maus, tá bom? Então é isso que eu quero deixar pra vocês hoje, anda segundo o conselho do Senhor, tá bom? Não se assente na roda dos escarnecedores, cuidado com a roda dos escarnecedores, viu? Pessoas maldizentes, pessoas que fazem rodinhas pra conclamar a vida dos outros, pessoas que ficam por aí, né, disseminando o mal, pessoas que ficam por aí, não abençoando, mas amaldiçoando, pessoas que usam a sua boca, ao invés de abençoar pra amaldiçoar, pra maldizer, pra falar mal do próximo, pra falar mal do irmão, né? Não olha o que o irmão tá fazendo de mal, mas olha a qualidade desse irmão, né? Então é isso, vamos fazer tempo de qualidade na presença do nosso Deus, porque os dias são maus. Louvado seja o nosso Senhor, né, gente? Manual sempre perto de você. Então é isso, proclamamos em tempo e fora de tempo, bora trabalhar. Então é isso, gente. Hoje, como eu falei pra vocês, vou terminar o bolo ali, tá bem cedinho e frio. Gente, tá muito frio aí, aqui tá uma friaca, uma friaca, gente. Passei na padaria, peguei três pãozinhos, três pãozinhos, vou tomar um café ali rapidinho. E já dei fundo no bolo, antes de eu sair, Maricolino escreveu pra mim, que é o bolinho do Florc. E quando é o bolinho do Florc, é ela que escreve, porque a poligrafia dela é perfeita. O ano passado, eu não sei se vocês lembram, tem vídeo aqui no canal, que eu fui pra lá, tá precisando passar um hidratante na minha beça. E o ano passado eu fui pra lá, coloquei uma mesa de doce e vendi tudo, gente. Foi incrível. Esse ano eu tô voltando de novo, vou fazer a barraquinha lá, né? Vou vender meus docinhos. Eu falo barraquinha, mas é só uma mesa que eu ponho na porta da casa da minha irmã. A festa fica lá na frente e eu fico na porta da casa da minha irmã. E lá eu vendo meus doces, maçã do amor, cone, todos os meus bolos. E esse ano vai acontecer de novo, que eu vou levar de novo. Mano, gente, eu tô bem apertada, que eu tenho uma encomenda de 1.500 doces. 1.500 doces, gente. É doce pra não acabar mais. É que eu tenho que fazer. A cliente me encomendou mil pra sábado e quespa domingo. Ai, gente, eu tô no sono. Me perdoa. E além dos bolos, que eu tenho sábado, tenho bolo sexta, tô fazendo bolo hoje. E ainda tenho que fazer os docinhos pra barraquinha, tá bom? Então é isso. Hoje, acabar aqui, ir para achar. Vou gravando pra vocês no que der pra gravar, tá bom? Espero mesmo que vocês gostem, que vocês curtem. E vamos trabalhar, né, gente? Não dá pra ficar parada aqui batendo papo, não. Bora lavar a mão e trabalhar. Pessoal, mãozinha lavada, avental e toca. A Maria Carolina já escreveu, ó, tá vendo? Pra mim. Agora eu vou colocar o bonequinho nessa parte aqui, que ele tá deitado. Vou pintar de preto. Ó, já fiz toda a lateral, tudo bonitinho, tudo certinho. Agora eu vou fazer ali, ó, a escrita. A escrita de preto, vou pintar o chantininho de preto e fazer. E aqui eu vou colocar aqueles confeitos coloridos que eu sempre coloco, que é típico mesmo do bolo flork. Tá bom, gente? Gente, ó, é um bolo de um quilo e meio, um bolão, né? Bem bonito. Meus cake boards, gente, olha que bonitinho. Coloquei minha logo, tá vendo? Muito legal, ficou muito bom. E é isso, né? Ah, então vou no pau tabuleiro agora e começar a decorar, tá bom? Aqui não precisa hidratar nem nada, porque como a gente vai usar muito preto, aí já hidrata, né? Vou misturar bem, tá? Pra não ficar gruminho. Pra ficar bem lisinho. Aqui eu tô, ó, peguei uma espátula ali. Esse é o melhor pra misturar. E vou fazer um saquinho de papel manteiga, mas você pode usar aquele saquinho PP, que também dá super certo. Aqui você vai fazer um canudinho, um saquinho de pipoca. Dobrei ao meio. Como eu vou usar um saquinho pequeno, eu só vou dobrar assim e assim, ó. Eu fiz um saquinho. Eu vou despejar minha misturinha aqui. Ó, minha misturinha é pronta. Eu vou pôr lá no fundo. Eu vou puxar. E vou fazer uma injeçãozinha, ó. Tá vendo? Ficou um saquinho pequenininho, que eu consigo trabalhar pra me escrever no bolo. Bem simples, tá? Se você tiver saquinho PP, você pode usar também. Eu prefiro usar papel manteiga, que eu faço um furinho aqui na ponta. Agora aqui a gente vai escrever. Vou virar aqui pro meu lado, que eu vou começar a escrever. Vou virar aqui pro meu lado, que eu vou fazer. Ó, eu já escrevi. Agora eu vou desenhar o florquinho. O florquinho eu vou cortar um pouquinho mais aqui. Pra ficar um desenho mais grossinho, um pouquinho. Eu já desenhei o florquinho, né? Agora é só... Contornar. Ó, pessoal. Já escrevi. Do jeito que a cliente me pediu. Tá vendo? Agora eu vou colocar os confeitos aqui embaixo e praticamente o bolo tá finalizado, né? Aí pra decorar eu vou jogar assim um pouco na borda, que o modelo original tem aqui embaixo também. E aqui no rodapé. Nessa parte do vídeo eu já tava em Araxá, essa aí minha médica, doutor Ana Carolina, endocrinologista. E eu estou super bem, gente. Super bem. Só volto mês que vem. Bom dia, amanhã é o seguinte por aqui. Ontem fui para Araxá, gente. Acabou que foi uma correria, eu tive que fazer várias coisas e eu não consegui gravar quase nada pra vocês. Tô tirando um pedaço de pão que caiu aqui. Tá bem cedinho, são sete horas da manhã e eu já tô aqui garrada nos docinhos e eu vou contar pra vocês. Gente do céu! Tem uma encomenda pra esse final de semana de mil e quinhentos doces. Vou fazer brigadeiro, vou fazer docinho de leite em pó com Nutella. Então assim, tem muita coisa pra fazer. Ontem o que eu fiz? Eu cheguei de Araxá com um monte de coisa. O negro já dobrou todas as forminhas pra mim, ó. Ele foi vendo filme, né? E dobrou tudo, ó. As forminhas todas nas caixas, organizadinhas por cores, né? Tudo certinho. E ele fez esse favor pra mim, né? Graças a Deus. E é isso, gente. Então ontem eu fui em Araxá, aproveitei, fiz as compras e fui na Receita Federal, gente. Meu CPF tá dando maior problema aqui. Na Receita Federal tá tudo ok, né? Com o meu imposto de renda, tudo certinho. Não tem nenhuma pendência lá. E ninguém sabe o que que tá acontecendo. Porque quando tem gente, tem pessoas de um banco específico, quando vai fazer PIX pra mim, tem a conta bloqueada. Então eu não sei o que que tá acontecendo. Isso já aconteceu com vocês? Como que vocês solucionam isso? Porque eu tô com a minha conta, né? Consigo movimentar a minha conta. Mas as pessoas que vão fazer PIX pra mim, tem a conta cancelada. E alguns PIX que eu vou fazer pra algumas instituições também, ela não autoriza. Então tá desse jeito. Já fui na Delegacia, não sabe. Já fui na Receita Federal ontem em Araxá, porque aqui na minha cidade não tem. Tô desse jeito, gente. Mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Eu tô com o Newbank agora. O Newbank tá dando certo, né? Porque o do Bradesco tá meio restrito pra algumas transações. Mas o Newbank tá que tá conseguindo... Eu tô conseguindo fazer pagamentos, receber também, tá tranquilo. Mas o Bradesco não, tá? Mas é isso, gente. Bora trabalhar. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui eu tô fazendo massa de beijinho. Tô fazendo massa aqui pra... 200 beijinhos. Aí agora eu vou começar a fazer... Aqui eu comprei as maçãs, que eu já vou higienizar hoje, ó. Maçãs que eu vou higienizar pra fazer as maçãs do amor, pra levar pra barraquinha. E aqui, gente, nessas caixas, ó. Eu comprei... Esse negócio aqui, ó. É... Comprei balinhas. Que eu vou enfeitar os cupcakes, né, gente? Pra vender pra criança, tem que ter... Tem que ser chamativo. Comprei esse confete também, que eu vou... Passar os brigadeiros, que eu vou vender na barraquinha. Tá, gente? Tem um estoque aqui muito bom. Bastante leite condensado. Tudo é leite condensado e creme de leite. Ó, gente, olha que lindo ficou o meu beijinho. Maravilhoso. Aqui eu já preparei o plástico. Que eu vou porcionar ele. Eu não vou pôr esse pelotão pra esfriar, não. Eu vou porcionar aqui em duas. Que fica melhor pra esfriar, né, gente? Olha que linda essa massa. Tá vendo? Leite condensado, coca em flocos. E eu coloquei essência de baunilha. Aí aqui, ó. A gente vai dar três porções. A panela tá cheia. Aí aqui eu vou cobrir, ó. Assim, bem cobertinho. Fechar bem direitinho. E vou levar na geladeira pra esfriar. Aqui eu tô mexendo brigadeiro, gente. Tô mexendo brigadeiro na mão. Porque só tem uma panela mexedora. Que eu tô fazendo mais beijinho. Eu não fiz tudo numa vez só, não. Porque eu fiquei com medo do beijinho ficar escuro. Então, eu fiz duzentos. E agora eu tô fazendo mais cento e cinquenta beijinhos ali na panela. E aqui, ó. Eu tô engrossando o meu brigadeiro gourmet. Meu brigadeiro de chocolate belga. Eu coloquei chocolate, né? O barrique lebo em gotas. Aqui na minha massa. E depois eu vou passar no confeito de chocolate belga também. Por isso que ele é belga, tá, gente? O confeito que eu vou passar vai ser o Monalisa ao leite. Tá certo? Então, é isso. Siga aqui misturando. E já torrei o amendoim que eu vou fazer com o Juzinho. Hum! Tem receita no canal. Aqui, ó. Eu já torrei o amendoim. E aí eu vou descascar ele, tá, gente? Eu tenho que descascar ele inteiro. Eu gosto de torrar meu amendoim. Eu não gosto de comprar amendoim já pronto, torrado e moído. Eu não gosto. Eu gosto de fazer o meu próprio processo. Que eu torro ele no ponto que eu gosto. Tudo certinho. Então, eu tô esperando esfriar pra mim começar a descascar ele. Aí eu sei que muita gente vai me perguntar. Dani, posso usar aquele amendoim já torrado e moído? Gente, eu não aconselho, tá? Pra fazer um cajuzinho bem gostoso. O importante é você torrar. Porque aí você torra no ponto certo. Aqueles amendoim comprado, torrado, costumam ser cru. Ou então, torrado demais. Tá bom? Então, é isso. Vou continuar mexendo aqui. Já coloquei os meus beijinhos na geladeira. Estão prontos. E aí eu sigo mexendo aqui os meus docinhos. Aqui eu tô com brigadeiro. Gente, olha esse brigadeiro belva. Que lindo! Aqui tem oito latas de leite condensado e 800 gramas de chocolate belva. Que eu dividi entre meia amargo e ao leite. Olha isso, gente. Aqui eu já tô fazendo frango. Aqui eu tô fazendo arroz, feijão. Tô fazendo almoço. Vou tirar agora. Olha que lindo. O ponto dele tá certinho. Eu já vou apagar o fogo. Já vou despejar ele no plástico. Vou fracionar em porções. Pra ficar mais fácil, né? E olha que lindão, gente. Eu apaguei o brigadeiro do fogo, né, gente? Olha que lindo que tá. Bem certinho, ó. Tirar o ponto mais 10 pra vocês verem. Olha lá, ó. Ele não volta. Tá vendo? E aqui eu já tô porcionando assim, ó. Pra levar pra geladeira pra esfriar. Eu fiz pacotinhos. Tá vendo? Porque se eu pôr aquele pelotão na geladeira vai me atrapalhar, né? Então eu faço assim. Enrolo, ó. Tá bem enroladinho já. Ó. Coloco, aperto e enrolo. Aí eu vou levar pra geladeira. Vou acabar de organizar esse aqui. Mas ficou muito lindo, né, gente? Muita gente me perguntou se eu não fazia brigadeiro na panela. Eu faço, gente. Quando é muito, eu faço. Aí, ó. Super certinho. Olha isso. Eu sigo aqui na minha produção de doces. Gente, eu saí. Eu tive que ir em outra cidade com meu esposo resolver umas coisas. Cheguei agora. Meu Deus. Tô só o pó da rabiola. E tô aqui fazendo brigadeiro. Vou mostrar pra vocês. Ó, pessoal. Eu tô aqui fazendo brigadeiro de chocolate belga. Dani, por que que é chocolate belga? É porque ele é passado no confeito. Além da massa, gente, ó. A massa vai chocolate belga, né? Que é o Barrique Alebu na massa. Então, por isso que esse aqui é um brigadeiro diferente, tá? Esse aqui é um brigadeiro gourmet de chocolate belga. Ele é passado nesse confeito. Que são esses aqui, gente, ó. Tá? Esses aqui. Eu paguei 105 reais em cada quilo desse pacote aqui, ó. Ele é da Barrique Alebu também, tá? E ele é um chocolate belga, ó. Tá? Esse aqui é o da linha Monalisa, né? Que eu amo, gente, esses confeitos aqui, ó. Que são esses aqui, ó. Tá vendo? Ele tem uns pellets bem pequenininhos, ó. Mais deliciosos, porque é de chocolate nobre. Tá? Então, é isso. Sigo aqui passando os meus brigadeiros. Eu tomo, molho a mão na água e enrolo essas delicinhas aqui. Então, sigo aqui fazendo os meus brigadeiros. Depois eu venho mostrar pra vocês o resultado pronto. Tá bom? Bom, gente, agora eu já vou começar a fazer o nosso leite ninho, né? Leite em pó integral. Docinho de leite ninho. Eu gosto de usar o ninho mesmo, tá? Então, vamos fazer a receitinha. Tá bom, gente? Vou colocar 750 gramas de leite em pó integral com 400 de açúcar. Tá bom? Eu vou usar o açúcar de confeiteiro. Impalpável. E aí, eu vou colocar leite condensado e vou amassar até o ponto de massinha de modelar. Gente, já são 10 horas da noite e eu tô aqui, gente, garrada fazendo os meus doces. Olha isso. Gente, é muito doce. Vou mostrar pra vocês. Eu tô aqui com o bico 17, com Nutella. E agora eu vou colocar Nutella nos docinhos de leite ninho. Vou mostrar pra vocês. Olha como é que tá a minha mesa, gente. Olha isso. Aqui tá amendoim, que eu vou fazer cajuzinho amanhã. Ó, que tem beijinhos, brigadeiro de chocolate bel. Olha que lindo que eles ficaram. Coloquei todos na forminha. Assim, ó. Ó, gente. Cada detalhe é incrível, né? A forminha é marrom, a forminha é marrom. E eu fui fazendo assim com todas, ó. Essa aqui, no caso, é laranja. Aí a forminha é laranja, tá vendo? Eu fiz isso com todos eles, ó. Os verdes. Tá vendo? Eu usei verde. Então, eu fiz isso com todos eles. Aqui eu fiz um furinho, um docinho de leite em pó. Que eu vou pôr Nutella agora. Usando o bico 17, tá, gente? Tardezinha de sexta-feira. Estamos aqui garrados. Gente, é muita coisa. Vou mostrar pra vocês. Eu tô muito cansada. E agora que eu terminei essas encomendas, eu vou começar a fazer os doces de levar pra barraquinha. Né, gente? Aí eu vou fazer essa feira lá. E eu vou fazer os docinhos pra levar pra feira. Mas olha quanto doce. Vou mostrar tudo pra vocês. Ainda não tampei pra vocês verem. Olha, gente. Vou deixar um panorama assim pra vocês verem. Ó. Aqui eu fiz ninho com Nutella. Olha que bonitinho. Cajuzinho. Aqui tem os brigadeiros gourmet que estão ali. Mais ninho com Nutella. São 200. Olha, gente. Tudo enroladinho. Beijinho. Olha lá, gente. Tá vendo? Então tem beijinho, ninho com Nutella, cajuzinho. Olha só. Os beijinhos. Tudo isso aqui. São mil doces, gente. Tudo bem feitinho. Olha só. Deixa eu arrumar isso aqui. Olha só, gente. Que beleza, né? Graças a Deus. E aqui tem docinhos que é de outra festa. Tem brigadeiro. Dininho com Nutella. Beijinho. Aqui tem essas pérolazinhas. E aqui tem brigadeiro de bis. Aí ficou assim, gente. São 200 doces. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Tá vendo? Aí eu vou começar a tampar agora. Eu vou começar a tampar esses doces agora. Vou lavar aquela louça. Cozinha tá até arrumada. Pra me começar a preparar os doces que eu vou levar pra barraquinha, gente. Eu vou fazer cupcake, brigadeiros. Vou fazer uns docinhos pra levar. E vou lavar aquela louça ali agora. Aí eu coloquei todos os doces. Gente, é muita gratidão, sabe? Muita mesmo. Eu sou muito grata. Gente do céu. Tô finalizando agora. Vou começar a cobrir, né? Vim mostrar pra vocês antes de cobrir. Que depois que cobre a gente não consegue ver. Mas é isso, gente. A produção. São 2 mil doces. Que acabou juntando mais. Então é mil de uma. 500 de outra. 200 de outra. E por aí vai. E é muito doce. Graças a Deus. Gente, tudo bem feitinho. Como eu mostrei pra vocês. Todas as forminhas. Todos e tudo, 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 gente. Cada detalhe. Cada detalhe. Pensado assim no meu cliente. Pra fazer a festa aí. Sempre marcante, né? E é isso aí, gente. Dá uma. Quantos doces. Bom dia. Amanhã seguinte for aqui, gente. Bem cedinho. São 7 e meia da manhã. Já tô de pé. Já comecei a embalar toda a produção de doces. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha que coisa mais linda que ficou. Vou mostrar tudo pra vocês. Olha, gente. Que coisa mais linda. Olha isso. Já embalei todos os doces. Tá? Esse aqui é de uma festa. Tá tudo embaladinho. Tudo assim no filme. Plástico. Olha isso, gente. Tudo tampadinho. Uma lindeza. Gente, tô apaixonada com esses doces. Tudo bem enroladinho. Sabe? Cada detalhezinho. Foi assim. É incrível, né, gente? Gente, como eu disse pra vocês, todas as forminhas, tudo ornando, né? Ó, agora eu vou mostrar o restante pra vocês. E eu tô aqui agora na produção, gente, da minha barraquinha, tá? Que eu vou fazer a barraquinha hoje. Uma mesa, né? Que eu ponho lá na porta da casa da minha irmã pra aproveitar a festa que tem lá, né? Então aí eu aproveito pra vender. Olha, gente, meus cupcakes. Que eu vou começar a rechear daqui a pouco. Olha só. Que lindo que estão, gente. Eu tô encantada, né? É muito, muito lindo. Olha só. Tá vendo? Então agora eu vou colocar eles aqui agora em cima da mesa, que eu já vou começar a rechear. Aqui eu tenho recheio de leite ninho. Aqui embaixo eu tenho brigadeiro gourmet, né? Aqui, gente, ó. Eu tô... Eu fiz esse bolo aqui, mas eu fiz ele ontem. Eu acabei achando que ele ficou um pouco pesado. Tô fazendo outro. Aí eu vou lavar essas vasilhas aqui. E aqui, gente, nessa panela, panela fininha, eu tô fazendo a calda da maçã do amor, tá? Aqui eu coloquei meio litro d'água, 500ml de água e 1kg de açúcar. Tá ali engrossando. Daqui a pouco eu vou colocar o... O... Vinagre. Na hora que eu vier, eu mostro pra vocês. Aí eu pus água, o açúcar, 1kg de açúcar, 500ml de água, tá aqui fervendo. Não posso colocar colher, não pode misturar, não pode nada. Só assim, cozinhando. Pus numa panela fina, tá? Porque é uma calda que demora muito. E aí pra gente banhar as maçãs, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Aqui a calda tá bem grossa. Então nessa hora, gente, eu vou acrescentar, ó, 50ml. Acrescentar, ó, 50ml de vinagre, tá? Eu tô usando vinagre de álcool. É só pôr. Não precisa misturar, tá? Aí eu vou deixar cozinhando ali, tá bom? Continuar engrossando a calda. E depois eu vou pegar uma tigelinha com água, eu vou pingando até virar o ponto de vidro. Que eu jogo na pedra, clica que nem vidro. Aí vai tá bom, tá? Mas eu venho mostrando pra vocês. Ó, gente, a calda tá bem grossa, tá vendo? Nessa hora eu vou colocar o corante vermelho. Eu não gosto de deixar o corante vermelho ficar fervendo junto. Porque como é uma calda demorada, eu gosto de deixar ela ficar nesse ponto. Olha pra você ver. Agora é hora de pôr o corante vermelho. O corante que eu vou utilizar, eu vou utilizar esse vermelho morango extra forte, tá? Sempre em gel. Nunca corante líquido ali dentro, tá, gente? Sempre corante em gel. O corante não tem uma quantidade. Eu ponho bastante até ficar bem vermelho. Porque a maçã da mãe é bem vermelha, né, gente? Se você pôr pouco corante, vai ficar aquele vermelho muito claro. Então aqui eu vou colocar aqui umas três colheres de sopa bem cheias mesmo. Ó, não precisa misturar, ele vai misturando sozinho. Vou colocar mais um pouquinho. Também não ponha demais, porque senão vai ficar aquele vermelhão muito escuro. Você põe um tanto aí que você vê que vai ficar assim, uma cor bem bonita. E deixar ele ferver, aí a gente vai começar a tirar o ponto. O ponto é muito importante, gente, pra não passar na hora. Senão vai ficar amargando sua calda. Vou pegar uma tigelinha com água e venho mostrar pra vocês. Aqui eu vou pegar um pouquinho, tá? Meu fogão tá todo sujo, vocês deletam. Só vou limpar depois, quando eu acabar tudo. Peguei uma tigelinha com água, água normal da torneira. Vou pegar um pouquinho de calda aqui no meio. Ó. E vou pingar aqui, ó, na minha tigela. Pingo. E aí, depois que eu pingar, eu venho aqui pegar aqui a calda. Vou ver se ela secou. Ela tem que bater igual vidro. Ela tá quase boa. Ó. Ó, gente. Então, assim, eu tiro o ponto, já tá quase bom. Quando você sabe se tá bom, eu venho aqui na pia e jogo. Ela tem que fazer o barulhinho do vidro. Ó, tá quase, gente. Não pode passar da hora. Aqui eu já preparei tudo pra maçã. Mas, gente, maçã já foi higienizada. Eu higienizei ela, lavei e deixei secando no dia que eu comprei. No mesmo processo, eu lavo com detergente. Depois eu ponho um panelão, coloco água, duas gotinhas de... Que boa. Deixo de molho, enxago em água corrente. Pus numa vasilha e deixei secando. Hoje eu só empalitei. Que é só enfiar o pauzinho aqui, ó. Tá? Ó. Pauzinho de picolé. Só enfiar. Ali eu coloquei óleo. Passei óleo ali tudo. Coloquei papel alumínio. Passei óleo pra gente banhar a maçã. Ok? Aqui eu sei que a minha caldinha já tá boa. Vou tirar o ponto novamente pra vocês. Vou pingar aqui, ó. Na tigela. Com água da torneira. E vou levar ela pra pia pra mostrar pra vocês. Tá aqui nossa vasilhinha. Já sei que tá bom, gente. Espera esfriar um pouco. E vou jogar na pia. Ó. Ouviram o barulhinho? Ouça. Ó. Esse é o ponto. Tá bom, gente? Como se fosse caquinho de vidro. Tá, agora eu já vou apagar meu fogo. Ela tá fervendo, ó. Eu vou apagar meu fogo. Vou esperar um pouquinho. Essa espuma toda baixar. Eu não gosto de banhar aqui essa espuma toda. Eu vou esperar essa espuma sentar. Pra minha maçã ficar lisinha quando eu banhar. Ok? Então vou esperar aqui. E é isso. Aqui eu coloquei a minha panela, tá, gente? Nessa hora é muito perigoso. Faça numa panela de cabo seguro. Que não gire. Porque aqui eu tenho um paninho molhado, tá? Tô limpinho. Eu peguei ele ali agora. Eu vou colocar aqui, gente. Eu não vou confiar no cabo da panela. Essa calda é fervendo. Isso aqui se cair, gente. Isso aqui causa queimaduras horríveis. Tá bom? Então, ó. Minha calda tá aqui. E eu vou começar a banhar as minhas maçãs. Segurando sempre na panela com firmeza, tá, gente? Por favor. Tome bastante cuidado. Porque essa calda aqui, ó. É muito perigosa. Tá bom? Então agora é só a gente molhar aqui, ó. É só a gente mergulhar as nossas maçãzinhas ali, ó. Na calda. Olha que lindas. É só fazer isso com todas elas. Escorre bem. E põe ela lá no cantinho. E a gente vai fazer isso com todas as maçãs até o final. Ó. Olha que lindas, gente. Ó, gente. Banhei todas as maçãs. Olha que linda que ficou. Agora eu vou esperar secar. Pra poder embalar. Só no saquinho celofane e um lacrezinho. Só isso. Tá bom, gente? Vou colocar essa panela de molho. Sobrou só esse pouquinho de calda. Bem pouquinho mesmo. E é isso. Aqui eu acabei de fazer meus cupcakes. Gente, olha que gracinha que ficou. Bem chocolatudo, né, gente? Que é pra chamar bastante atenção. Ficou bem assim. Agora eu tô embalando. Pra poder já começar a organizar tudo. Acabamos de arrumar tudo. Graças a Deus. Tchau, nego. Com Deus. Tchau, Deus. O nego ajudou a embarcar os doces ali. Aí lá vai eu mais a Carol, né? O nego ficou pra entregar doce pra mim. E os bolos. E as coisas que precisam ser entregadas, né? É isso, gente. Bora com Deus. Fazer essa festa da barraquinha. Carol lá vai me ajudar. Nego não ajuda aí. Credo? O que que é isso? E bora com Deus, né? Partiu. Fazer festa da barraquinha. Bora, gente. Estamos indo aqui já. Carol, minha filha que tá guiando hoje. Ela tá ali no Copiloto. Eu tô aqui respondendo mensagem no Instagram, pedidos. Um monte de gente querendo os docinhos. Eu tô, gente, eu tô no tomate com os doces. E é isso aí, né? Tô aqui com os docinhos. Nós embalamos tudo direitinho. O Rubens ajudou a organizar tudo. E é isso, né, gente? Tô toda descanselada, mas eu levando roupa, né? Porque eu vou ficar na porta da casa da minha irmã. Eu não entro pra festa. Acabamos de chegar aqui na casa da minha irmã. Galera tá tudo ali preparando. A outra galerinha tá ali, ó, sentadinha ali. Eu acabei de chegar, gente. Graças a Deus, viemos super bem. Tô aqui descarregando o carro. E começar a montar a nossa mesa ali fora, tá, gente? Então é isso aí. Espírito empreendedor. Não ter preguiça. Não ter desânimo, né, gente? Importante isso. Então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, eu já tô aqui, ó, toda traiadinha. Coloquei um tênisinho, ó. Uma calcinha. E tô aqui vendendo, gente, nossos docinhos. Vou mostrar a barraca pra vocês. Tô aqui com a Paula, minha sobrinha. A Pauloca tá aqui. A Paula vai fazer cachorro quente. E eu tô fazendo docinho, gente. Do céu, é isso aí. Bora para boas vendas. Vou mostrar tudinho, a barraca. Como é que tá linda pra vocês. Gente, minha barraca ficou desse jeito, ó. Olha que bonitinho que ficou. Olha os nossos cupcakes. Nossas coxinhas. Olha que delícia, gente. Aqui eu fiz os cupcakes coloridos. Esse aqui é de ninho com Nutella. Eu fiz os saquinhos de docinho assim, ó. Pra facilitar. Eu fiz assim, ó. Um pacotinho com quatro docinhos. Esse aqui eu tô fazendo a 10 reais. Aqui tem o Kit Kat, que é o brigadeiro, que eu mostrei pra vocês, ó. Eu fiz um rolinho, coloquei um Kit Kat inteiro lá, né? Um canudinho. E tô vendendo por cinco reais. Aqui temos a maçã do amor, que eu mostrei pra vocês, ó. Eu embalei a minha assim. E tô vendendo a seis reais. E ali tem o espotinho de morango, que é 10. E o de marshmallow, que é cinco. Ó, gente. Aí ficou desse jeito, ó. Olha que bonitinho que ficou. Olha que gracinha, gente. Ficou lindo, né? E aqui dentro, ó. Tá minhas fatias de bolo. Que eu deixei aqui dentro e coloquei gelóculos no fundo. Bom dia, gente. Manhã seguinte por aqui. Gente do céu. Eu tô tão cansada. Nossa, Deus. Eu tô bem cansada. Eu não consegui não mostrar nada pra vocês ontem lá na festa. Porque tava muito barulho. Muita música. Eu confesso que eu tô com um pouco até com a cabeça ruim. Porque, nosso Deus. Mas, contar pra vocês. O saldo foi bem positivo, tá, gente? Sobrou algumas coisas. Normal, né? Dentro do que a gente planeja. Sempre sobe uma margem. Mas, graças a Deus, gente. As vendas foram boas. Eu fiz um bom lucro. Graças a Deus. Sobrou algumas coisas que eu vou fazer hoje. Postar no Instagram, né? Pronto. Entrega. E acabar de vender o restante, né? Mas, graças a Deus, gente. Foi muito incrível. Foi muito bom, né? Foi muito bom. Muito cansativo dessa vez. Porque eu já tava bem cansada. Nossa. Eu fiquei até 1h10 da manhã. Quando foi 1h10 da manhã. Eu falei pra minha filha. Vamos juntar as coisas. Vamos embora. Minha sobrinha continuou vendendo os cachorros quentes dela. Porque, né? Ela precisava de acabar de vender. Ela mora lá também, né? Mas, eu juntei as coisas e vim embora. Então, eu tenho bolo pra fazer agora. Vou entregar 9h da manhã. Vou tomar um café e vou começar a confeitar esse bolo. Decorar ele. Porque 9h o cliente vem buscar, né? E já são 7h20. Então, vamos lá. Vamos decorar esse bolo. E postar nossa pronta entrega. Hoje eu quero ajeitar tudo. E já ir deixando mais organizado pra semana. Hoje também tem Santa Ceia na igreja. Não consegui de manhã na consagração por causa disso, né? Porque eu levantei agora. Consagração agora é 8h. Mas, eu já levantei agora pra poder fazer o bolo. Então, não deu tempo de ir. Mas, à noite, estarei lá no culto com a graça do Senhor, né? Então, é isso. Bora tomar um cafezinho e agarrar no serviço. Aqui eu tô com o meu bolo, que eu já deixei imprensado. Eu vou despejar ele no meu tabuleiro. Eu vou passar um pouquinho de chantilly aqui. Pra grudar lá no tabuleiro, tá? Vou verificar se tá certinho, bem posicionado. E aí, eu já conserto se precisar. De ninho com brigadeiros e massa de chocolate. Muito bonito, né, gente? Olha só. Então, agora vamos começar a decorar esse bolo. A cliente me pediu um bolo de batizado. E ela pediu que fosse um bolo branquinho, um bolo singelo, delicado. Sem muita informação. Essa foi a única exigência que ela fez. Então, agora eu vou passar uma... Minha primeira camadinha de chantilly sem hidratar. Porque eu preciso segurar esses farelos. Pronto. Já segurei todo o farelo. Aqui eu tenho o meu chantilly sem hidratar, né, gente? E eu vou pôr um pouco de leite condensado. Vou pôr um pouquinho. Eu já tô hidratando ele direto. Porque o meu bolo é todo branquinho. Então, eu já tô hidratando todo o meu chantilly, tá? Vou pôr o meu chantilly. Se vocês repararem bem, ó. Ele ainda não tá tão hidratado. Mas ele também não tá tão duro. Porque eu deixei num ponto médio, tá? Então, eu vou botar aqui, ó. Só que perfeitar. E aí, eu vou fazer aqui o mesmo processo. Ficou assim. Cheguei até no topo. Agora é a hora de eu pegar a minha espátula. E vou começar a espalhar. E já vou tirando o excesso aqui dentro da tigela. Não posso fazer todo daquele jeito. Porque é muito fraco, muito fino, né? Muito mole. E aí, não dá uma cobertura muito boa. Então, eu preciso ter um bolo seguro, né? Então, aí, eu vou fazendo aqui. Peguei aquela espátula reta. Peguei até uma tigelinha aqui. Aqui, eu vou colocar um pouco desse chantininho que a gente bateu aqui, ó. E agora sim, eu vou hidratar ele bastante pra ele ficar quase líquido. Bem liso. Agora, eu vou misturar. Olha como é que a textura já muda. Tá vendo? É assim mesmo? É assim mesmo? Agora, eu vou pôr no bolo. É uma camada bem fininha, tá, gente? Por isso que eu faço ele todo primeiro pra depois fazer esse processo. Que é bem fininha, tá vendo, ó? Pra ele ficar bem, bem lisinho. E aí, eu vou puxando pras laterais. Que eu quero essa pelinha fininha. Em todo o meu bolo. É isso aqui que vai dar o acabamento. Aquele acabamento bem lisinho. Mas, vocês tá vendo que ele é bem fininho? Então, eu não posso fazer isso no bolo todo. Porque, senão, ele não vai ter segurança no transporte. Ó, pessoal. Então, agora o bolo tá assim. Aqui, eu vou usar um glitter comestível da Angel. Tá, gente? Vou colocar na bombinha sem caninho. Olha que lindo esse glitter. Vou colocar na bombinha sem caninho. Vou despejar aqui. E vou bater no meu bolo, tá? Já encaixei. Vou usar a bombinha de cabeça pra baixo. Vou borrifar em todo o meu bolo, tá certo? E aqui eu vou começar a fazer um trabalho bem fininho com o meu bico, gente. Bem delicado, tá? Na bordinha. Vai fazer o nosso rodapé. Aqui eu tô fazendo o rodapé. Eu tintei as pérolas com o rosa bem clarinho. E aí, eu tô fazendo aqui o rodapé. Tá bom, gente? É só colocar mesmo. Eu só vou colocando assim com a pinça. Bom, pessoal. Eu fiz aqui o rodapé. Olha o bolo como é que ficou. Ficou assim. Aqui eu fiz uma cruzinha de chocolate. Eu vou fazer um tercinho. Só isso, gente. Eu vou fazer um tercinho aqui em cima, que eu vou colocar a cruzinha bem aqui, ó. Aí, eu já coloco a cruzinha aqui. Ó. E aí, eu já faço as contas do terço. Ok? Aqui eu faço como se fosse o rosto de Maria, né? Igual tá no terço mesmo. Eu peguei um palitinho aqui, ó. Que eu vou fazer a conta. Só vou riscar pra mim me direcionar. Ó. Assim. Agora, eu vim colocando as pérolas que eu fiz usando a minha pinça. Eu vou colocando aqui com bastante cuidado. Pronto, gente. Ó, o tercinho ficou pronto. Ficou desse jeito. Olha que gruntinho que ficou. Então, tá pronto o nosso bolo, gente. Vou mostrar bem de pertinho como é que ele ficou. Ficou assim. Ó. Desse jeito. Eu subi o bolo pra cá, eu pus nesse prato. Tá vendo? Nesse suporte. E tá ok, gente. Aqui tá brilhando bem mais, ó. Tá vendo? Ó. E é isso. O bolo tá pronto. Eu tenho que organizar tudo isso aqui. Esses aqui são... Aqueles doces dela. Tudo pronto. Vou entregar junto com o bolo. Peguei os bolos. Graças a Deus. Agora eu vou arrumar a cozinha, limpar tudo, gente. E vou descansar. Coloquei uma carne pra assar. O Nego vai vir ajudar a fazer almoço. Eu vou acabar aqui, gente. E vou dormir. Porque eu tô só o pó. Tá bom? Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Tchau!